Quero convidar a todos que acessam o blog Valdo Neipasso para que possam dia 20, 21 e 22 estarem em Dormentes visitando a Caprichou. A Caprichou que é uma grande festa, uma exposição onde ali a gente promove a nossa vocação econômica, onde a gente mostra a todos como Dormentes tem conseguido vencer as dificuldades, o desafio por meio da Caprichou. E ali é a força que emana do povo de Dormentes que está representada em toda a Caprichou. A população de Dormentes, o comércio, faz uma grande festa para receber os filhos de Dormentes que estão em Petrolina, Juazeiro, na área irrigada, todos os turistas também, o povo de Petrolina, de Juazeiro, que possam conhecer a hospitalidade do povo de Dormentes. E vamos ter ali na abertura, na sexta-feira, com atrações locais, com apresentações culturais, com a banda Farra Imperial, cantor Amado Batista, a banda Novo Destaque. No sábado nós vamos ter, além de rodada de negócio, de muita negociação, de apresentações da nossa raça, do nosso berganês, da força da Caprichou. Na cultura de Dormentes, nós vamos ter aí a banda Pega Leve, vamos ter a dupla Victor e Léo, a banda Johannes e Íguro e Vitório Júnior. No domingo, teremos uma cavalgada pelas ruas da cidade, onde vamos soltear, além de muitos outros prêmios, uma moto para os vaqueiros ali, que vão participar da cavalgada. E vamos encerrar com a banda Forró, Marcelo Batista e Forrózão no Limite e o cantor César Adriano. Então, deixar aqui o convite, vamos receber de braços abertos a todos que queiram visitar Dormentes e prestigiar esse grande evento.